Deixa ela ficar, pelo amor de Deus. Eu faço qualquer coisa, pelo amor de Deus. As coisas estão aí. Agora vai embora da minha casa. Não, 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 não. Eu quero ela, vou te dar aqui. Deve, deve, deve. Deve. Vai da minha pareda. Não, 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 não. Vai embora daqui. Vai. Vai da minha pareda. Vai, dele. Vai, dele. Não, 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 não. Não, não, não. Bebe! Bebe! O quê? Bebe! Mas a lei da morte pode me separar dela. Meu amor, meu mar. Bebe! Eu e você, um só coração, sempre juntas. Eu e você, um só Someone, sempre juntas. nenhum ser mais que a gente lutou. Tenho marido. ни mon genre nunca sem executed. Me referila no ar, nichts gonnaił ранhar. Meu amor, meu amor. Sai da minha terra! Nunca mais volte aqui! Você pode me separar de você?